Filhos? Melhor não tê-los. Mas se não os temos, como sabê-lo? Se não os temos, que de consulta. Quanto silêncio. Como os queremos? Banho de mar diz que é um porrete. Cônjuge voa, transpõe o espaço, engole água, fica salgada, se iodifica. Depois, que boa. Que morenaço que a esposa fica. Resultado, filho, aí começa a apurrinhação. Cocô tá branco, cocô tá preto, bebe amoníaco, comeu botão. Filhos, filhos, melhor não tê-los. Noites de insônia, cãs prematuras, prantos convulsos, meu Deus, salvaio. Filhos são o demo, melhor não tê-los. Mas se não os temos, como sabê-los? Como saber que maciezam os seus cabelos? Que cheiro morno na sua carne. Que gosto doce na sua boca. Chupam gilete, bebem shampoo, ateiam fogo no quarteirão. Porém, que coisa, coisa louca. Que coisa linda que os filhos são.